Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês ensinando como não ser feliz fazendo os conteúdos da nossa queridinha PXG. Dessa vez, vamos encarar o Suicone. E meu time teve a brilhante ideia de irmos no hard, mas é óbvio que isso não ia dar certo, né? Mas ó, antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho da Exitlag. A Exitlag está comemorando seu aniversário, família. E está com uma promoção insana, rapaziada, insana. O plano trimestral está com mais desconto. Você assina dois meses e ganha um graz. Ou seja, o terceiro mês é grátis, família. E ainda tem a chance de concorrer a um ROG Alley por semana. E 50 Steam Gift Card de 100 Dolls. É loucura, rapaziada! Eu vou deixar aqui o link na descrição. E é isso aí. Bora pro vídeo! Suicone Modo Hard. Um oferecimento. Me apetece. Ela vem na diagonal. Vem, vem... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Passei, hein? Passei, hein? Ai! Que isso, morrinho, velho? Emoção, né? Olha só, começamos muito bem. Os caras gostam de gerar conteúdo. Depois falam que o tanque é ruim. É sempre nóis. Esse é o tal do Mula. E lá vamos nós novamente. Entramos novamente, gastando mais entrada. Ô, delícia, né? No Hard Dony, rapaziada. Cacete. Você vai ver só seu cash indo embora e o Dony ficando cada vez mais longe. E o pior é que esse aqui passou perto, passou na trave. Faltou um pouco de ódio, faltou querer, faltou vontade. Mas é, meus amigos, né? Tô acostumado. Tô louco, velho. Fica um pouquinho mais pra esquerda. Eu ia falar pra você tentar ficar um pouco mais pra esquerda dele, talvez. Como assim? Vai acabar a split, vai acabar a split. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai me matar, tá? Bom, eu botei na def. Aí. Nossa. Estou indo embora. A mala já está lá fora. Cuidado aí com... Meu Deus, morri. Não, não entrega não, capo. Não entrega não. É o quê? 10%? Ah, é um 11, velho. Até o 11, mano. Até o 11? Então falta só dois, pô. Tenta tancar aí. Puta que par... Ai. É, um full CD do Diego se espalha pra dar. Ah. Também pra caralho. Caralho, Diego. É, rapaziada. Aqui a dignidade acabou. Não tá dando no hard, nós puxou o médium. Eu tô nem aí, eu quero donar O dinheiro tá acabando Aru? Tô sem vontade de atacar Pelo amor de Deus Essa vai ser a minha melhor Ficarice Bateu Eu falo que é essa rapaziada Olha aí, mano, fodeu Mano, na moral, véi O Diego Mano, essa galera é foda Vagabundo Ah, vai tomar no cu, Diego Na moral, cara Na moral, véi O Diego vai pra reentrada de todo mundo, filhos Puta que pariu, irmão Nenê, nossa, véi Nossa, na moral Amor, ainda falei que o bagulho matava, véi É brincadeira, né, mano Caralho, mano Mas agora a gente sabe que, tipo, de certeza que matava Vagabundo Entendo, eu já tinha falado, mano Eu já tinha falado que matava já essa porra, véi Desgraçado, véi Pois é, rapaziada Mano, né, uma... Uma amada pente Ai, tu mez... Desgurrou pra você Desgurrou surfou no flame circle, mano você morreu? é 50% não é 49 ou drop ou não drop, né? olha aqui, é drop eu dropei a pôr do screw, velho não vou nem ficar feliz, mas é isso, não é que dá pra dar deve ficar devido, chiquinho é só você fazer o simples, mano toma no seu cu também, caco, vai mano, agora vai ter drop, rapaziada é a sua chance é a sua vez, é a sua vez eu falei que ia ter drop? ah, velho porque, drop ou quê? tô falando, eu sou o rei do drop, irmão o rei do drop não, eu sou o rei doankoo pois não é, então eu já feria o rei do ii do não vou falar no rei do dorm Tchau, tchau.